Vocês devem saber também como as decisões muitas vezes são difíceis, mas eu sei que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão, nós não deixaremos de na hora certa, seja com sacrifício do que for, tomar a frente e dar um rumo para o nosso Brasil. A CIDADE NO BRASIL